Este programa é patrocinado por Fiel a mim mesmo Este sou eu Volkswagen Eu para convencer o senhorio de me arrendar à loja vim com uma lata abaixo do braço Foi há 16 anos que o argentino Sebastián Filgaras chegou a Lisboa para abrir o restaurante Buenos Aires e com ele misturou a cultura argentina com o fado das ruas de Lisboa Hoje vim até à rua do Poços Negros para lhe dar a conhecer o segundo projeto deste homem inspirador a Companhia Portuguesa do Chá Olhem só a maravilha desta loja Uma das coisas que eu mais adoro nesta marca fascinante é que sendo uma criação recente ela consegue acompanhar completamente a identidade da cidade de Lisboa Sebastián, como é que surgiu agora a necessidade de abrir esta segunda loja? O Sancha foi mesmo as pessoas que foram levando-nos quase a chegar onde estamos porque tivemos muita adição as pessoas queriam saber mais coisas, queriam ver mais chás, queriam mais novidades achamos que era o momento ideal para fazer isto nem que seja pela música clássica sempre maravilhosa com que nos recebes Sebastián, conta-me a história desta loja porque é linda de morrer também me apaixonei por esta loja quando a descobri esta loja foi aberta em 1880 portanto imagina, e os móveis são de origem e davam perfeitamente para as minhas latas parecia que estava mesmo à espera aliás, eu para convencer o senhorio de morrer da loja, vim com uma lata abaixo do braço e puse num móvel e disse-lhe mas veja, estava mesmo aqui à espera deste espaço Sebastián, a tua loja é assim uma maravilha para os amantes do chá o que é que se pode esperar desta experiência? Bom, o que nós queremos aqui na companhia é que toda a gente comece a beber chá novamente e de outra forma também nós todos sabemos como preparar chá mas sabemos com um montão de vícios e de coisas que vêm de muito atrás de quando o chá também não era de tão boa qualidade mas hoje em dia que nós temos folhas tão boas que arranjam-se já com tanta qualidade é bom ter os acessórios que acompanham tudo o que faz parte de uma boa degustação de chá e tu tens imensas coisas aqui, é impressionante sim, 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 porque... desde filtros, esta... o chacén, isto é para a preparação do chá do matcha exatamente, do chá japonês cada chá tem um pouco o seu ritual e a sua coleção de objetos e há que ir um pouco atrás disso também Sebastián, uma das coisas que mais marca no meu trabalho é a atlanticidade e eu sei que tu tens aqui um chá muito especial que é um chá ligado aos Açores Sim, esses são projetos que mexem de orgulho de orgulho e de satisfação porque eu vejo que há todo um movimento à volta do Jardim dos Açores e que é realmente uma pérola rara é realmente algo maravilhoso a Catarina Portas da Vida Portuguesa e eu a Catarina que me desafiou a irmos aos Açores a irmos à Gorriana e irmos ver o que podíamos fazer era uma vontade também que eu tinha muito grande e conseguimos vir dos Açores com uma reedição exclusiva de um chá Oolong um chá que é maravilhoso há mais de 10 anos ou 10, 15 anos que não era fabricado era um chá tradicionalmente feito na Gorriana mas por diferentes motivos tinha-se posto um pouco de parte e agora está voltado com muita força Portugal tem tanto para dar e foi assim que nós criamos o nosso Blender Grey Portugal com bergamotas cultivadas em Portugal Uma das coisas que me prendeu desde o início foi a beleza das latas desta loja Sebastian, eu sei que esta parede é lindíssima tem estas latas maravilhosas mas parece que vai guardar um segredo para o futuro nós não vamos contar vais-me só contar qual é o grande desafio da tua marca Bom, o desafio é pôr todo o Portugal a beber chá vamos começar por Lisboa que é mais fácil mas realmente voltar ao chá voltar ao hábito Um elogio a Catarina de Bragaça? Sim, claro que sim é um elogio a Catarina um elogio a raízes de Portugal a história de Portugal e a um hábito que foi muito português e que está a voltar um pouco por toda a Europa e que Portugal tem que estar presente Agora a grande beleza desta cidade está mesmo aqui no Poços Negros e decorem bem esta parede guarda um grande segredo e a cidade na ponta dos dedos vai andar atenta com o que se vai aqui passar no futuro É um caso de paixão, não há nada a fazer Eu sou completamente apaixonada por este café é o Helo Christophe e é nele que faço questão de inaugurar a nova rúbrica da cidade na ponta dos dedos o que se diz de Portugal no mundo A Monaco e a The Forecast destacam vários projetos portugueses que alcançam os olhos do mundo A Praia da Arifana abençoa o início das 100 melhores escolhas Monaco que leste também uma viagem pelo design no chiado Príncipe Real Poços Negros e LX Factory com grande destaque para o novo hotel membro No Top Travel 50 o spa do São Lourenço do Barrocal e as casas caiadas elogiam a beleza do Alentejo Ainda um brinde à cidade com a Wine with a View e um foco sobre o Pedro Guedanho, diretor do MAT iluminam a marca de Portugal É com imensa atenção que vou seguindo todos os passos do Grupo Multifood orquestrado pela Margarida e Rui Sanches bem perto das margens do rio e aqui para a zona da avenida venha comigo conhecer o novo espaço do Deli do Luxe Com uma das melhores seleções da praça a escolha uma orquestra do que se pode encontrar de melhor nas escolhas de garrafeira, charcutaria e mercearia em Lisboa Os pequenos almoços e a carta que serve a almoços e jantares tem a assinatura do chefe Luís Gaspar o nome que assina a sala de corte do grupo Uma carta com sentido internacional a hora do chá e os petiscos a qualquer hora do dia fazem desta nova morada um privilégio cosmopolita na avenida sempre na companhia do melhor de Portugal e do mundo E é com chave de ouro que fecha esta emissão já sabe que tem todas as minhas redes sociais para continuar a seguir os meus passos nesta grande descoberta que é amar a marca Portugal Música Legenda Adriana Zanotto